Oi, gente, eu sou a Maria Mãe e vocês aqui no meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou estudar pra prova. Eu tô aqui na escrivaninha. Vocês são apoiados no computador e tem muita gente mandando mensagem no WhatsApp. Mas, enfim, eu vou estudar ciências agora. Sistema nervoso. No último vídeo eu gravei, só que deu um minuto de vídeo, então ficou bem curtinho pra vocês. E eu vou mostrar uma parte em câmera normal. Aqui, sistema respiratório. Vou pegar aqui o meu estojinho. Gente, eu tenho um estojo que tem um lugarzinho pra colocar certinho, mas dá muito trabalho de ficar tirando e colocando. Eu vou usar a estabilo preta. Então eu vou colocar assim. Eu vou colocar aqui. Isso. Gente, não é que a gente tem colchão aqui Porque aqui no escritório Tem um colchão Sim, porque eu não sei Sim, porque eu não sei Sim, porque eu não sei Tá Tá indo aqui E Eu vou Nossa, já deu tudo isso de tempo Então eu vou colocar no rato Pra vocês Gente, agora eu dei uma pausa nos estudos E é isso Eu tenho uma hora de pausa ainda Então Dá pra descansar Eu tô muito cansada, gente Eu fiquei uma Umas duas Uma ou duas horas estudando E eu tava estudando ontem Ontem eu fiquei o dia inteiro estudando E Agora eu tô cansada Tô sem nada pra fazer Ui Matinha de aranha Eu quase meto a mão Mas Tudo bem Vou ver se tem alguma coisa Pra comer Queria uma besteirinha Uhul Tem Nutella, mas É muito doce Eu não sei O que comer Enfim Quando eu achar alguma coisa Pra comer Eu volto com vocês Gente Eu tô aqui na escola Com a Laura Com a Nath Com não sei mais quem Ali Aqui E eu decidi gravar Um pouquinho pra vocês Porque ontem Eu tava gravando o vídeo E eu esqueci De terminar Então eu vou terminar Aqui com vocês Então Um beijo Foi isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse seu like Com o vídeo Com todos A gente é Mais um E até o próximo vídeo Tchau